Olá, boa tarde. Vamos falar do nosso módulo GPS produzido e projetado aqui no Brasil, tá? Ele usa uma tecnologia de diversidade, que usa aqui duas antenas de GPS e um conjunto híbrido aqui por indutância, para não ter cancelamento de fase, né? E aqui ele já mostra, ó, quando você está sincronizado, se pegar o LED de frente, ó, vai dar um flash bacana aqui, ó, ocultando até a tela do filmador aqui do celular. Qual a vantagem? É que ele tem um sistema de proteção também, se uma antena entrar em curto, ele não ignora a outra, né? E vice-versa. Olha lá o software aqui trabalhando, né? Só pra gente dar uma olhadinha. Mesmo tampando uma antena aqui, ó, tá vendo a mão tampando a antena, ele continua recebendo, degrada um pouco, mas não perde sinal. E agora vou tampar a outra aqui, ó. Tá vendo, ó, a antena que tampei, ó. Ele degrada, mas não cai o sinal. Essa fica a sacada aqui. Então é muito utilizado pra rastreador, sistemas de coletadeira, de cana, soja, etc. Em tratores, tá bom? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Aqui as antenas, aqui a visão dos satélites, tá bom? Ó, global, né? Aqui o nosso latilongue aqui, e a posicionamento aqui, ó. Oito satélites visíveis, elas 13 visíveis e oito traqueados, sincronizados, né? E o mais legal, gente, é isso aqui, ó. A gente tá dentro do laboratório, ó. Só 100% fechado. Aqui é uma laje, em cima tem um telhado ainda. E eles falam, tá perto da janela. Olha lá, a janela tá lá distante lá, ó. Uns quatro metros da gente aqui, ó. Tá uns uma janela lá. E tem aqui uma grade metálica ainda, né? Que é a persiana de alumínio lá. E é isso aí, ó. É um produto de nossa engenharia aqui, engenharia empregos no Brasil aqui. Módulo de diversidade, sincronizado. Nós vendemos ele na estrutura metálica. Aqui tá a placa pra explicar o conceito da diversidade, né? E pros clientes verificarem a construção. Tem uma antena compacta de 30dB, que opera de 2,5... 2,7V até 5V. E é isso aí, ó. Muito obrigado, um abraço aí. Agradeço você perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí, ó. Gostou, deixa seu like aqui e seus comentários. Vou deixar um link aqui embaixo, aqui pro nosso contato. Ou aqui, ó. No cartão da nossa empresa aqui, ó. Muito obrigado, um abraço aí. E até a próxima, hein, gente. Valeu aí, hein. Isso aí, deixa filmando aqui. Valeu aí, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.